O Azul Espato Branco recebeu o São Bernardo de São Paulo para o primeiro confronto da fase mata-mata da Série D. Um público de 1.900 torcedores no Estádio Os Pioneiros. A partir de agora, o campeonato será assim, fase de mata-mata, até conhecermos os quatro classificados para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2023. Com bola rolando, aos três minutos, Mamute teve esse rebote dentro da área, mas mandou para fora. João Carlos do São Bernardo respondeu aos cinco minutos, cabeceando fraco. O jogo era concentrado no meio campo. Os paulistas com mais posse de bola. Mas foi o Azulis que saiu na frente aos 20 minutos. Mamute e Edson fizeram a jogada e Edson, de direita, mandou no canto de Alex Alves. 1 a 0, Azulis, para a festa da torcida nos Pioneiros. Buscando o segundo gol, aos 32 minutos, cruzamento para a área e Hurtado, de cabeça, mandou para fora. Aos 39, um susto. O camisa 9 do São Bernardo, João Carlos, ficou com a sobra e mandou forte. Caio fez grande defesa. E assim, o primeiro tempo terminou, com vantagem para o Azulis, 1 a 0. Logo no começo da segunda etapa, Mamute foi lançado e mandou para fora. Mas no lance, o camisa 9 estava impedido. O São Bernardo atacou aos cinco minutos com Rodrigo Souza. E no cruzamento, João Carlos perdeu embaixo do gol. Na cobrança de falta, Eduardo Diniz mandou para fora. Os paulistas iniciaram uma pressão. No escanteio, aos 11 minutos, João Carlos, de novo, para fora. Na falta de Alex Reinaldo, outro chute para fora. Aos 34 minutos, Eduardo Diniz cruzou da esquerda e Guilherme Queiroz parou na grande defesa de Caio. Mas um minuto depois, Eduardo Diniz cruzou. Ela deseou em Fábio e ia para a defesa de Caio. Mas o goleiro não conseguiu a defesa. Gol contra do goleiro Caio. Reveja por outro ângulo. O goleiro tenta espalmar e empurra contra o próprio gol. Empate do São Bernardo, 1 a 1. Nos minutos finais, o Azuris ainda tentou em cruzamentos para a área. Mas o jogo ficou nisso. Azuris, Pato Branco, 1. São Bernardo, 1. O jogo decisivo será em São Bernardo do Campo no próximo sábado. Um novo empate leva o jogo para as penalidades. Quem vencer, fica com a vaga para as oitavas de final. Um novo empate, fica com a vaga para as penalidades.